Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais esta super aula. Gente, eu quero falar... Antes de começar, eu quero falar para vocês que falar inglês é muito mais fácil do que fazer live. Olha só, vocês vão aprender de uma vez por todas esse to be. Quem lembra da escola lá, o professor falando, falando sobre to be e não entendia nada, era tudo confuso, enfim. Saiu da escola e ainda não domina esse assunto. Esquece isso, isso é passado, porque a partir de hoje você vai dominar esse assunto como nunca antes. O to be é o único verbo do inglês que tem uma regra só para ele. Ele é chatinho, ele é metido. Todos os outros verbos são amiguinhos, seguem a mesma regra. O to be é não, ele quis ter uma regra só para ele. Mas hoje nós vamos desbancar o to be. Você está comigo? Muito bem. Quem não assistiu, assiste, mas eu vou fazer um resumo muito rápido, em um minuto. Eu vou falar sobre tudo que nós falamos na semana passada, sabe por quê? Não tem como falar de to be sem falar da regra dos outros verbos. Primeira coisa no inglês que você tem que entender. A regra de todos os verbos e a regra do to be. Primeira coisa, tá? Então, na aula passada, nós falamos da regra de todos os verbos. Nessa aula, nós vamos falar da regra do to be, falando de presente, ok? Present tense. Tempo presente. We are together. Yes, we are together. Vamos lá. Quero compartilhar com vocês aqui a minha tela. Olha só. Na primeira aula... Nossa, sim, está muito bom. Está ok? Ótimo. Então, vamos seguir. Tinha falado na aula passada sobre a comparação do inglês e português. E eu falei que para trabalhar, nós tínhamos muita... Arrasta a minha tela aqui, por favor. Para trabalhar, nós tínhamos... Está perfeito. Não ouço música? Mas o som está bom? Então, vamos seguir. Legal. Temos muitas conjugações para trabalhar. Olha só. Quantas palavras. E para o inglês, nós temos duas palavrinhas, tá? E todos os verbos vão seguir essa mesma estrutura. Você já sabe disso. To work vai ser I work, we work, they work. Todo mundo work. E para o he, 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 it vai ter um S. Às vezes é I, S. Às vezes é E, S. No caso de go, vai virar goes. No caso de study, vai virar studies. Mas, basicamente, é um S que a gente acrescenta na conjugação da terceira pessoa, ok? Isso nós vimos na live passada. E aí, nós vimos que esse grupinho sempre vai estar junto, né? O grupinho do I, you, we e they. Você vai ter lá o play, no caso, aqui um exemplo. Para fazer a negativa, você vai dizer... E assim por diante, ok? E para fazer uma pergunta, nós tínhamos visto aqui que a gente usava do para todo este grupinho com o play, ok? Ficou lá a turminha do he, she, it, com o play. Vou tirar aqui a minha carinha daqui. Vou pôr aqui em cima. A turminha, então, aqui do he, she, it, com o play. Para fazer a negativa, ele não joga. Você vai dizer... He doesn't play. He doesn't play. Ele não joga. She doesn't play. Ela não joga. Ela não fala. She doesn't speak. E assim por diante, ok? E para fazer pergunta, no lugar do do, é this. Então, agora você já sabe qual a diferença de do ou does. Do é o auxiliar para fazer pergunta para essas pessoas aqui. I, you, we, they. E o does é para fazer pergunta com he, she, it. Qual a diferença de don't e doesn't? Don't é para fazer a negativa para essa turminha. E doesn't do he, she, it, ok? Então, é isso. Isso foi o que nós falamos da aula passada. Tenho até aqui alguns exemplos que nós falamos também. I play soccer. You play tennis. We play basketball. They play volleyball. Gente, como que alguém pode dizer que inglês é difícil? Olha isso. É a mesma coisa. E para o he, she, it, coloca o S. Ele toca piano. He plays the piano. Ela toca flauta. She plays the flute. Isto, né? No caso, um robô, uma máquina, toca o violino. It plays the violin. Tranquilo? Ficou legal assim? Isso foi o que nós vimos na aula passada. E aí, nós vimos que nós vamos aumentando as frases de acordo com os bloquinhos. Você tem que fluir em inglês. Como que você vai fluir? Muita gente fala para mim, se eu sei vocabulário, eu estudei anos, mas na hora de falar eu não consigo. Porque não tem em mente esse bloquinho aqui, esse conjunto aqui, olha só. Você vai usar a pessoa, que é o caso I, you, we, he, she, it. O verbo, você vai vir aqui com o play, pode ser qualquer outro verbo. Lembrando que se for he, she, it, tem o S. Aí, você vai fazer a seguinte pergunta. O quê? I play soccer. I play o quê? I play soccer. Aí, você vai perguntar com quem? Aí, você vai ter a pessoa com quem você faz esse verbo. With my son, com meu filho. With my brother, com meu irmão. With my father, com meu pai. With my friends, com os meus amigos. I study English with my friend. E aí, você vai perguntar onde você faz isso. At home, at school, at work, aqui, here, lá, there. Você só tem que aprender aí os lugares. Você vai organizando na sua mente esses bloquinhos. E quando você faz isso? In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Agora, now, hoje, today. Amanhã, tomorrow. E assim por diante, ok? Então, você sempre vai fazendo essa pergunta. Claro que você... Esses três aqui são facultativos, digamos assim. Você não precisa dizer sempre com quem você faz alguma coisa. Você pode dizer, eu estudo inglês na escola. I study English at school. Eu estudo inglês em casa. I study English at home. E assim por diante. Tá? Então, você pode alternar esses últimos aqui. Com o he, tem o s. Muito importante. Se você chegar assim e falar, ah, eu sei falar inglês. E falar, he plays soccer. Então, já mostra ali que você não sabe muito bem. Porque é conjugar. É a mesma coisa de falar, nós vai. Tá se comunicando? Tá. Mas é bonito falar nós vai? Não é bonito. Então, não dá certo, não é mesmo? Então, nós vamos replace, tá? Tem que conjugar certinho. E aí, ó. He plays o quê? He plays volleyball. Com quem? With my children. Onde? At school. Quando? Now. He plays volleyball with my children at school. Now. Uau! Ele joga vôlei com os meus filhos na escola. Agora. Estou correndo com essa parte porque nós já trabalhamos isso na aula passada. É... Dá uma olhada na aula passada. Então, que eu esmiúço isso, você vai ver como que em pouquíssimos minutos você vai estar fazendo uma frase enorme deste jeito aqui. Mas... Ah, ainda tenho aqui, ó. Nós não jogamos xadrez. We don't. Toda turminha do don't, ok? Ela não toca o piano. She doesn't play the piano. Mesma coisa. Se você falar she don't play the piano, é... Tá errado. É aquela história do nós vai. She don't play não funciona. Você tem que falar she doesn't play. Outra observação aqui é que se você falar she doesn't, você não pode mais usar aquele S aqui. She doesn't play. Aquele S era só pra afirmativa. She plays. She doesn't play. Sem S no verbo, ok? Pra perguntar também não tem S. Does she play? Ela toca? Yeah, she plays the piano. No, she doesn't play the piano. Very good. Resumir aqui também, né? Do I play? Tem gente que acha estranho. Tem gente que me chama no esporte teacher. Como é que eu faço uma pergunta com o I? Dessa forma aqui, ó. Do I play? Eu jogo, né? Faz de conta que deu uma amnésia. Ou então, eu pergunto pra vocês. Gente, vocês acham que eu falo alemão? Do I speak German? E aí? Você me responde. Então, tô fazendo uma pergunta com I. Tem que ter o auxiliar também. Do I speak German? Fala um pouquinho de alemão, mas o alemão tem um sotaque. Foi por isso que eu parei de estudar. Mas o inglês é fácil. Não pare. Olha só. Uma coisa que nós temos que observar aqui. Não posso começar o verbo to be sem falar isso. Muitas pessoas me perguntam também. Como que você faz pra fazer uma pergunta... Por exemplo, o professor fala alemão? Como que vai ser essa pergunta? E aí? O professor fala? Meu pai fala? Como que tem que ser essa pergunta, gente? Quando eu quero falar aqui uma pergunta com meu pai ou o professor, também vai ser... Does my father play the piano? Meu pai toca o piano? Does the teacher speak German? Does the teacher? Tá? Por quê? Porque o teacher, o father, está escondido dentro do rio, não é mesmo? Se eu quiser falar, a sua irmã estuda aqui. Does your sister study here? É isso aí. Então, olha só. Você sempre tem que ter o auxiliar para fazer perguntas. Quando você for falar de falar, tocar, brincar, comer, correr, todos os verbos que você imaginar. Menos ser alguma coisa ou estar em algum lugar. Porque ser e estar é o to be. E o to be tem uma regra só pra ele que nós vamos começar a ver agora. Agora, isso, Eliane, does my father... Daí, ó... Does my father speak German? Não tem o S, lembra? Porque eu uso, ó... Does my father play? Sem S. Does my father speak? Sem S. Very good? Does my father speak English? Isso aí, Betty. Very good. Agora sim, vamos lá. O famoso verbo to be. Pra começar, to be significa ser. Deixa eu pôr a minha tela inteira aqui. Pra começar, to be significa ser. E também significa estar. Em inglês, não faz diferença. Quando eu digo eu sou feliz, em português, eu tô querendo dizer que todo tempo eu sou feliz, não é mesmo? Agora, se eu digo eu estou feliz, quer dizer que nesse momento eu estou feliz. Nos outros, pode ser que não. Mas, em inglês, quando eles dizem eu sou feliz, pra eles é o tempo todo. Não importa se é aquele momento ou não. Eles sentem dessa forma. E nós temos que sentir dessa forma também, ok? Então, to be significa ser e também significa estar. Então, não importa a diferença pra eles. Mas, pra nós, em português, temos essas duas traduções. Então, toda vez que você quiser falar de ser alguma coisa, eu estou em casa, nós estamos felizes. Nós estamos com fome. Nós somos professores. Somos, estamos, estão em todas as pessoas. Você está falando de to be, de ser ou estar. Então, tem que identificar na frase se você está falando de to be ou não. Very good. Até aqui, todo mundo entendeu? Agora sim, vamos lá pra tela. Deu aqui. Acostei. Eu vou deixar eu aqui, nessa telinha, bem aqui nesse cantinho. E olha só. Na forma afirmativa, eu agrupei dessa forma. Tem gente que fala, ai, Tietchan, essa não é a forma certa de usar. Não. É a forma que nós vamos usar para ficar mais fácil pra você entender. Por quê? I'm happy that you. Também. Estou super happy estando aqui com vocês. Esse grupinho, you, we e they, eles sempre estão juntos. Então, eu vou deixar eles juntos aqui. E esse grupinho, you, it, sempre está junto também. Por isso que eu vou deixar ele aqui. Agora, observe o seguinte. Quando eu estava lá falando do play, ele só tinha duas formas, não tinha? I play e depois o you, it, plays. Então, pensa assim comigo que vai dar certo. É como se dentro do to play, o nome do verbo no infinitivo é o to play, como se dentro do to play estivesse essas duas conjugações. O play e o plays. O play foi lá para a turminha do play. E o plays com S foi para a turminha do he, it, beleza? Dentro do to be, existem três conjugações. Nós temos o is, o are e o am. E aí, a gente vai ver como que vai ficar essa divisão aqui. Obrigada, Cainara. Também amo a sua participação aqui comigo. Sempre dando boas energias. Gente, olha só. Então, essas palavrinhas, o am, o are e o is, estão aqui dentro do to be. Lembra? O to play tinha só play e plays. O to be tem am, is e are. Quando eu quero falar eu toco ou eu jogo, eu vou pegar o play e jogo para cá. Mas quando eu quero falar ser, quando eu quero falar eu sou, eu vou pegar o am e jogar aqui. Você é, you are. Nós somos, we are. Eles são, they are. Ele é, he is. Ela é, she is. Isto é, it is, tá? Então, é isso que você tem que fazer com todas essas pessoinhas. Tem gente que fala, mas de onde que suja o is? Toda hora, parece que tem is na história. Tem, toda hora tem is. Porque toda hora você está falando que alguma coisa é ou está. É muito comum isso. Você toda hora precisa falar, está frio, está quente. Isso é azul. Ele está feliz. Nós estamos, está na hora. Então, olha quanto está, está, está. E é daqui que surge, it is, isto está. Esse também é o maior erro dos brasileiros, de falar is quando quer falar estar. Porque a gente fala, está frio, está quente, está na hora. Mas em inglês você tem que falar isto está. Você tem que falar it is quente. It is na hora. Entendeu? Estou misturando assim para você entender. Então, o maior erro dos brasileiros é esquecer esse it e falar só o is. Beleza, essa é a regra da afirmativa para o to be. Agora vamos ver na negativa. Pega todo mundo igualzinho e coloca o not. Simples assim. Você não usa don't e nem doesn't para a regra do to be. Você vai usar o not, tá? Só para ele. Os modais também vão seguir uma regra parecida, mas nós vamos falar de modais em uma outra aula. Modais é aquele can, could, should, okay, would. Então, nós vamos usar esse not. Eu sou, I am. Eu não sou, I am not. Você é, you are. Você não está feliz. You are not happy. Ou you aren't happy. Olha o aren't. Are not e aren't é a mesma coisa. Mas quando se usa o auxiliar, não se usa o s, porque já está no plural, né, professora? Oi, Robson. Aquele s do place não é que ele esteja no plural. É a conjugação dele que é diferente. Por exemplo, se eu digo ele ama ou tu amas, esse amas não quer dizer que é o plural do ele ama, é a conjugação do tu amas, do tu, certo? Mesma coisa lá. O play era I, you, we e they. Usa a conjugação play. A conjugação do Rishit é place, não quer dizer que é um plural. Aliás, essa dúvida surgiu na aula passada e eu tinha tanta coisa para falar, eu só falei que não era com as do I, E, S, que era o candies e o cities. Alguém, eu acho que estava aqui, vai lembrar. Falou, nossa, mas quando é plural, não coloca I, E, S? Sim, quando é plural, você vai colocar I, S. Por exemplo, candy é doce. Doces, candies. Mas no caso ali do play, eu só coloquei um S, porque é conjugação, não é plural. Mas se você quiser pensar no S dessa forma, tudo bem. Você está querendo dizer que quando usa o does, não usa o S. Você disse não usa o plural. É, não usa o S como conjugação de qualquer forma, ia dar certo. Usou does, tira o S. Usou doesn't, tira o S também. Very good? Lá daqueles verbos. Mas agora aqui, a conjugação do to be, exclusivamente para o to be, é essa. Ele é his. Ele está em casa. He is at home. Ele não é, he is not. Ou ele não está, he isn't. Me deixe aí, se vocês conseguiram separar. Vocês estão entendendo as duas formas de conjugar todos os verbos daquele modelo lá. Tem o doesn't, tem o don't, tem o this. E o verbo to be é dessa forma aqui. Tem o am, is, you are. E para negativo é not. A gente não usa don't nem doesn't para falar que você está em algum lugar ou é alguma coisa, ok? Me deixa nos comentários aí se você está entendendo. O to usamos somente no infinitivo? Sim! Em português, quando nós usamos o infinitivo, O infinitivo é marcado como em português? Quem sabe? E é assim, Vitor? Com are, are e ir. O verbo está no infinitivo quando ele tem essas três terminações. Por exemplo, cantar, brincar, dançar. É um verbo no infinitivo. Daí você vai conjugar. Eu danço, você dança, nós dançamos. Isso é conjugação. Ou também com er. Descer, correr. Eu falei em relação ao auxiliar. De qualquer forma, o S lá não é plural, mas sim. Se você colocou auxiliar, tira o S, beleza? Com er. Descer, correr, beber. Eu bebo, você bebe, nós bebemos. Isso é conjugado. Em inglês, o infinitivo marca-se com to. Já é até mais fácil que em português, porque não tem are, are, ir. Não tem três tipos. Tem só o to. Então, é to play. O verbo é I play, he plays. Mas o to be é diferente. Deveria ser, gente. Quem não acha que deveria ser? Se o to be fosse seguir aquela... Cadê minha tela? Deixa eu pôr aqui minha tela. Se o to be... Aqui. Se o to be fosse seguir a mesma regra dos outros verbos, como que teria que ser aqui? Eu sou. Não teria que ser I be? Você é you be, we be, o he should, he be's com S? E daí a gente falaria, eu não sou, I don't be. Ele não é, he doesn't be. Não deveria ser assim? Mas não é. Entendeu? Eu fiz esse comparativo para você ver que o to be não é daquela forma. Ele é dessa aqui. Negativo, então. Are not ou aren't para essas pessoas. Is not ou isn't. Tanto faz, gente, falar is not ou isn't para essas pessoas aqui. E para fazer uma pergunta, to eat é comer. Exatamente. To eat é comer. E para fazer uma pergunta, eu vou pegar todo aquele grupinho que está ali e vou inverter em relação ao verbo. Lembra aqui, ó? Estava pessoas e depois verbos. E aqui estão os verbos e depois as pessoas. Tá? Então, seria ótimo, né, Mi? Seria. Então, vamos lá. Eu sou feliz. I am happy. Eu estou em casa. I am at home. Eu não estou em casa. I am not at home. Eu não estou triste. I am not sad. Pergunto para você aqui, ó. Você está triste? Are you sad? Eles estão em casa? Nós estamos em casa primeiro? Are we at home? Eles são médicos? Are they doctors? Aí eu vou responder. Não, eles não são médicos. No, they are not doctors. Ou they aren't doctors. Nós não estamos em casa. We are not at home. Você não é um professor de alemão. You are not a German teacher. Eu não sou uma professora de espanhol. I am not a Spanish teacher. Beleza? Entendeu? Vamos com ele. Ele está na escola. He is at school. Agora, se eu quiser voltar lá para outra regra. Ele estuda inglês na escola. Como eu vou dizer? He studies com S. Porque é afirmativa. He studies English at school. Entenderam a diferença? Ele está na escola. He is at school. He studies at school. Ele não joga futebol na escola. He... Ah lá, da outra regra, né? He doesn't play soccer at school. Ele não está na escola. He isn't at school. O que mais? I will be a doctor. Você vai ser médica. Ó, Mariana já está no will be. Que aula que você está, Mariana? Eu sei que você comprou o curso completo. He is at school. Muito bem, Milena. He is at school. Tudo fica mais fácil assim, explicando. Mas é, Mi, não tem que ser complicado. Se você pensar dessa forma com o verbo to be, você vai entender a diferença, ok? É isso aí, obrigada. Ah, voltando no are you play. Por que que não pode ser are you play? Are you é você está ou você é? Are you? Você é? Are you a doctor? Você é um médico? Agora, se eu falar are you play, é você jogo? Não dá, entendeu? Se eu quiser falar que você está jogando, ó, ando. Aí tem o ing, que é playing. Então, eu tenho que pôr are you playing, tá? Are you playing? Você está jogando neste momento, tá? Você está trabalhando. Are you working? Com ing. Então, eu não posso dizer are you play. Tipo, o que que você queria dizer com are you play? Mariana, nível 3, aula 8. Uau! Muito bem. Parabéns, Mariana. Parabéns. Deu pra entender esse lance? Por que que eu não poderia dizer are you play? Né? Tem que ser are you playing? Você está jogando. Ou do you play? Você joga. Ó, você joga. Não tem está, não tem ser, não tem to be. Do you play? Você joga. Você está jogando. Opa, está. Está é verbo to be. Com you, então é are. É uma pergunta? O are vem na frente. Are you playing? Com ing de jogando. Você joga? Você joga. Tem to be? Tem estar? É? Não. Então, é do you play? Daquela forma lá. Do you play? Beleza? Ficou clara a diferença? Do you play? Você joga. E are you playing? Você está jogando. Quando eu digo você joga, não tem estar e ser. Não tem to be. Não tem por que ter are. Do you play? Você joga. Agora sim, está jogando, está. To be. Are you playing? Beleza? Ficou claro? Ficou claro? Diga para mim. Sim, teacher. Yes, teacher. Vamos ver aqui. Eu posso seguir aquele mesmo, aquela mesma história dos bloquinhos com o verbo to be também. Aí, eu vou pegar a pessoa, o verbo. E qual é o verbo? São as conjugações lá. São as pessoinhas. O am, o is ou o are. Tem que combinar com a pessoa. Eu sou. I am. Sim, Lenn. Que vergonha. Estou no nível 1. Não, Beth. A Mariana comprou. Ela comprou faz tempo. A Mariana comprou. Acho que em dezembro do ano passado. Se eu não me engano, gente, eu ainda estou conseguindo acompanhar um pouco vocês, mas... Yes, teacher. Ficou claro? Do you play? Você joga. Isso. Só o ponto de interrogação ali, né? Do you play? Você joga. Então, voltando aqui à minha tela. Eu sou. I am. O que que eu sou? A pergunta. Eu sou. I am. O quê? A teacher. Com quem não se aplica. Então, eu vou pular esse com quem aqui. Onde? Pode ser. Eu sou uma professora em São Paulo. I am a teacher in São Paulo. E o quando também quis deixar de fora. Mas eu poderia fazer outras frases aqui. Ele está feliz com o seu filho hoje. Vamos lá. Quem que está falando? Vocês estão falando ali. Vocês me distraem. Eu vou marcar uma live outro dia só para a gente contar a história. Já chega lá. Faz cinco meses que faço. Sim. Dezembro, janeiro, janeiro, março, abril. É. Foi por ali mesmo. Mas só faço uma ou duas aulas por semana. Isso mesmo, Má. Você está fazendo certinho. Uma ou duas aulas por semana. Duas aulas por semana ali. Eu acho que é um legal para você estar sempre em contato. É. Gente. Importante. Não é ir rápido. O importante é ir. Tá? Melhor do que ir devagar. É você estar ali. Tá? Então, você não precisa ficar parado. Mas vá. Mas vá devagar. Se for o caso. Tá? É melhor do que ficar parado. Ir devagar é melhor do que ficar parado. Isso que eu queria falar. Uma dica, Mariana. Ouça muitos áudios. Ajuda muito. Isso é verdade, Mariana. Concordo com você. Gente. A Mariana quase não me chama no suporte. De vez em quando, assim, no final dos módulos, ela chama e manda aquele textão. Então, muito bom. Robson. Quem não comprou, compra lá. Muito bom o curso dela completo. Obrigada. Um merchan aí, né? Obrigada, Robson. O áudio para relaxar ajuda bem. As frases são bem lentas e dá para entender tudo. Ah, aquela série. Gente, esses áudios para relaxar que a Mariana falou, está aberto no YouTube. Mesmo que você não faça nosso curso, você tem esses áudios para relaxar. Está aqui na nossa playlist de áudios para relaxar. É isso. Vamos lá. Poderia explicar melhor a primeira frase dessa daqui, Danilo? I am a teacher em São Paulo. Eu sou uma professora em São Paulo. Eu sou uma professora. Aonde? Em São Paulo. Só para dar esse aonde aqui. Eu sou uma professora. Aonde que você dá aula? Em São Paulo. Eu sou professora em São Paulo. Certo? Vamos lá? Vamos seguir? Próximo aqui. Ele está feliz. Ele. Ele verbo. He is. Ele está o quê? He is happy. Com quem que ele está feliz? With his son. Son. Me perguntaram essa semana a pronúncia de son, filho, e de son, sol. É a mesma coisa. Só que o sol você vai escrever com U. São palavras homófonas. Tem o mesmo som. Mas se escreve diferente. O inglês é cheio disso, gente. Ele está feliz com o seu filho. Quando? Hoje. Eu pulei o onde. Não se aplicou. Não quis dizer nesse momento. Poderia até dizer na escola, mas não quis. Só para você ver que esses três aqui, eles são opcionais, tá? Então, você pode usar um ou outro. O importante é você ter que ter um verbo aqui e uma pessoa para começar uma frase, ok? E aí, o quê para complementar? Ficou claro isso daqui? Ficou claro de onde surge o verbo to be? Para mim, é o método que está abrindo a minha mente. Acredite. Sim. Você tem que começar em inglês pelo caminho certo. Se você fica lá falando um monte de to be... Primeira aula de inglês, você chega e já fala How are you? I'm fine. Thanks. And you? Quando o método começa assim, eu já fico... Nossa, vai fazer uma confusão na cabeça dos alunos. Por que não começar pela primeira regra? Onde a gente pode comer, beber, estudar, trabalhar com um monte de pessoas, com esse com quem? Com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã, com os meus amigos, onde? Em casa, na escola, no parque, no cinema, quando? E olha, o tanto de frases que você vai fazer em poucas aulas, não é verdade? Agora, quando começa pelo verbo to be, você vai ficar um tempão, dez aulas, sendo alguma coisa e estando, né? Eu estou em casa, eu sou feliz, eu estou triste, eu estou cansado. Você vai ficar um monte de aula só sendo e estando, ser e estar do to be, ok? Sendo que se você começa pelas outras regras, você vai fazer tudo, comer, comprar, vender. Então, vamos estudar uma regra que aproveite mais verbos. Depois, a gente entra no to be, porque é muito importante, é muito usado. É, mas vamos ser inteligentes, não é mesmo? Muito esclarecedor as aulas dela mesma, ainda não comprei o completo, porque eu estou sem emprego. Mas, Vitor, acompanhe nossas dicas, acompanhe essas aulas de revisões. Tem o nosso curso gratuito, que eu dou essa explicação e daí eu faço comparação, tudo ali, presente, passado, futuro. Fica uma tabelona para você juntar todo o vocabulário que você já tem perdido na sua mente. E acompanhe nossas aulas aqui, os nossos vídeos também no canal, são bem esclarecedores. E, principalmente, ouça os áudios para relaxar. Os áudios ali são as mesmas frases do curso, só que é claro que você não vai ter ali a prática que a gente faz nas aulas do curso, porque são três aulas. Uma para aprender, uma para praticar e uma de correção comentada de tarefa. É como se eu estivesse ali do lado do aluno comentando. Mas, você fazendo o curso gratuito e acompanhando o nosso canal no YouTube, você já está joia. Quando você for fazer o curso completo, Vitor, você já vai adiantar muita coisa, porque você vai entender muito mais rápido, você vai passar pelas aulas de uma forma mais rápida ali, talvez, ok? Uau, é isso aí! Deu para entender o verbo to be? Se deu, faça para mim uma pergunta, escreva aí alguma coisa usando o verbo to be e, em seguida, uma frase usando os outros verbos. Só para eu ter certeza que você entendeu bem como se usa a primeira regra de todos os verbos e como se usa a segunda regra do verbo to be. Temos mais uma frase aqui na negativa, eu tinha esquecido de passar, olha só. You aren't with your brother at home. You aren't. Você não está com seu irmão em casa. Eu ligo para você e falo, onde você está? Você fala, eu estou em casa. Eu falo, não, tá? Não, você não está com seu irmão em casa, como você havia combinado. You aren't with your brother at home. Pessoa, eu usei you. O verbo, eu usei are, mas eu quis usar o verbo na negativa. Então, não é you are, é you aren't. Aí, eu pulei o quê? Porque não se aplica, né? Você não está o quê? Não quis agora. Você não está com quem? Aí, eu peguei o com quem. With your brother. Eu posso dizer with my brother, with his brother, com o irmão dele. Mas, eu quis dizer, você não está com seu irmão. Quando, onde? At home. At home, onde? O quando não quis dizer. Eu poderia ter dito agora. You aren't with your brother at home now. Mas, não quis usar esse now. Ficou ali. Você tem liberdade para criar a sua própria frase, ok? Desde que você saiba, claro, as pessoas. Brother, mother, father, os lugares. Enfim, você vai aprendendo isso e vai juntando ali. Ah, tá. Pode escrever. Sim, São Paulo. Isso aí, Robson. I like to watch TV with my father. Ó, a Mariana usou ali dois verbos combinados. Ó, no lugar do verbo aqui, ela, ela pôs, I like to watch. Gosto de assistir. Dois verbos. Dois verbos. Por que que tem que ser? Deixa eu voltar para mim aqui, gente. Porque isso aqui eu quero explicar. Por que que é tão importante você colocar o to ali com dois verbos? Eu gosto de assistir. Assistir é to watch. Então, se eu digo assistir to watch, infinitivo, ok? Assistir. Não é eu assisto, você assiste. Não. Assistir. To watch. Duas palavrinhas. Eu gosto. Tá conjugado. Não é gostar. Não é to like. É eu gosto. Aí você segue aquela regra. Eu gosto de assistir o quê? I like to watch TV. Com quem? With my father. Onde? At home. Em casa. O que mais que a Mariana tinha falado lá? I like to watch TV. Perdi, gente. Perdi, perdi. Uau! Subiu um monte de gente. Escreveu. Que legal. I like to watch TV with my father. Era só isso. Do Lander. Lander, isso? Are you at home? Você está em casa? Perfeito. Verbo to be. Are you at home? Resposta. Yes, I am at home. Ou então. No, I am not at home. Perfeito? She is my... Ó. Ele ama. She is my friend. Uma amiga só. Ela é minha amiga. She is my friend. Eu acho que deve ter saído errado ali um S no final. Friends. Ela é minha amiga. Não dá. She is my friend. Se fosse friends, são várias amigas, você teria que dizer they are, elas são. They are my friends. Gente, presta atenção nisso. Muita gente não sabe. Dá um... Até sabe, mas na hora de usar, dá um bloqueio ali. Fala, gente, como que é o plural de elas? É they. Would they pode ser duas meninas, dois meninos, duas coisas, tá? Eu falo, he is my son. They are my boys. Eles são meus meninos se eu tivesse dois filhos e assim por diante. Então, friends, ok? Vou lá. Mariana. Does your father? Então, ela já começou com uma pergunta daquela primeira regra de todos os verbos, porque ela usou o does, uma pergunta com he, she ou it. No caso, ela usou your father. Ao invés de ser does he, é does your father. Does your father like to play? Mais dois verbos. Mariana, tá complicando a vida do pessoal. Só que você já tá no nível 3, má. O pessoal tá começando aqui. Like to play? Gosta de jogar. Beleza? Like, porque jogar é to play. Eu não poderia dizer like play. I like play soccer. Errado. I like to play soccer. Does your father like to play soccer with you, com você, in the morning? Muito bem, perfeito, má. Ah, Beth, we are to learn English with quality. Nós estamos. Então, we are. Beleza. To learn é aprender. Então, não dá ali. Era aquele mesmo caso que alguém tinha falado lá do play. Nós estamos aprendendo. Para fazer esse endo, o que a gente precisa? Beth, o que a gente precisa? Endo, ando, indo, em inglês é o ing, ing, né? O ing. Então, we are learning. Nós estamos aprendendo. English with quality. Inglês com qualidade. Beleza? Então, nós estamos aprendendo. Você vai usar learning. E não to learn. Very good to learn é aprender. Ou você poderia dizer, nós gostamos de aprender. We like to learn. A outra regra lá, daí daria. Ana Paula, do you play the piano? Yes, very good. Perdi de novo, gente. Do you play the piano? Vânia, how are you? Perfeito, é o clássico, né? Como está você? How are you? Por isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Eles falam, ah, como você vai? E falam, how are you? Mas ao pé da letra é how, como. Are you? Como está você? Está no verbo to be a star. Bete, she is a great teacher. Está falando de mim? Thank you. She is, better to be, a great teacher. Perfect. A qualidade veio antes ali do teacher. É isso aí. Muito bem, Bete. Mariana, my mother is with her husband. Estou em inglês. A Mariana está arrasando, hein, gente? Olha só, nível 3. O tanto que vocês vão estar falando. Mariana usou aqui. My mother is, minha mãe está. Com quem? Lembra daquela with my, with your? Ela disse with her, que é o marido dela. With her husband. With her husband, com o marido dela. E o que ela está fazendo? Aí sim o ING. Studying English. Estudando. Falou estudando. Ando, ando, indo. Coloca o ING. Eu uso muito isso nas aulas de música. Nas aulas de músicas aqui do canal, no playlist de músicas, eu falo muito, porque todas as músicas têm ING. Então, dá uma olhada lá e você vai conferir. E eu falo muito desse ING nas músicas. Robson. I love the classes from teacher. Very good. Você poderia dizer from the teacher, da professora, né? Eu adoro as aulas da professora. Very good. Esse from, tem gente que me pergunta isso. Vou compartilhar com vocês também. The é of. Aquele OF. E que não se diz OF. Se diz OF com um sonzinho de V, ok? Of. Se você falar OF, você está falando OFF. Que é desligado ou fora, enfim. Of é de. Mas um de que vem de algum lugar é o from. From. Eu gosto das aulas da professora, que vem da professora. I like the classes. Classes. Você falou classes? Yes. Very good. From the teacher, da professora. É isso aí. Very good. Se eu falar só, eu conheço a sua irmã da escola. I know your sister from school. O D que vem de algum lugar. Mariana, de novo. Are you studying English today? Yes, Mariana. Arrasando. Você está estudando inglês hoje. Are you studying? É isso aí que a gente estava falando, né? No nível 3, você já está passando disso. Já está. Aliás, quem está no nível 3 já viu presente, passado, futuro, condicionais. Já viu ING. Por isso que a Mariana está digitando ali, né, Má? E já viu muita coisa. Já tem mais de 85% da gramática do inglês no nível 3 do nosso curso completo. É isso aí. Tem o I, S por causa da primeira regra. Lembra lá no comecinho da aula? Acho que você não tinha entrado ainda, mas não sei se você viu a aula passada. I study, you study, we study, they study. Mas quando é he, she, it, você põe o S. Então é My sister studies, German, on the weekend, no fim de semana. Ou se for todos os fins de semana, on weekends. I like to play with my daughter at home all days. Todos os dias. Ó, certinho. I like to play perfect. Eu gosto de jogar. Jogar é to play, tem que ter o to. Com quem? Usou aquela pergunta. With my daughter. Onde? At home. Todos os dias. Você pode usar com everyday. Everyday é mais comum do que all days, ok? Esse all, você vai usar all day se fosse o dia todo, o dia inteiro, tá? Mas everyday significa todos os dias. She is a beautiful woman. She is, ela é, a beautiful, uma perfeita, Beth. A qualidade veio antes. Milena, he is my boyfriend. Isso, o verbo to be, he is, ele é my boyfriend. Certinho também. Certinho também. Agora eu já peguei. Por que que eu perco? Eu subo e sobe tudo, vai até o final. Beth, they are doctors. Isso, colocou o S, they are doctors. Você prestou atenção que quando eu digo em inglês, they are doctors, eu posso estar me referindo a um grupo só de homens ou só um grupo de mulheres, tanto faz. Em português a gente diz médicos e médicas. Mas em inglês, a maioria das profissões não tem diferença nenhuma, ok? É a mesma coisa. Doctor, neste caso, é um exemplo disso. I love to study with you. I love to study with you too. Isso aí, I love to study. O segundo verbo vem com to no infinitivo. Eu adoro estudar. Estudar é to study. Muito bem, me. Learning. Isso aí, Beth, aquilo lá. Ok. O que mais? I like to watch your videos and recommend to my friends. Uau, very good. Quem foi? Iago. Sumiu ali. Isso. Julio Iago. Very good. Que nome bonito. Isso mesmo, recomende para os seus amigos. Precisamos, gente, só 5% dos brasileiros falam inglês. A gente precisa mudar essa estatística. Me ajude a mudar essa estatística. Neste caso aqui, Beth, os dois verbos têm que estar com ing, porque é eu estou fazendo o quê? Estudando. Olha o ando. Então, I am studying. Se usou o verbo to be, o próximo verbo tem que estar com ing, porque é eu estou fazendo and alguma coisa, ok? I am studying English while my sister, ah, entendi, enquanto a minha irmã está assistindo TV, while my sister está, is, watching, com ing, assistindo TV, TV. Very good. Mariana. Can, could, should, também no nível 3. Muito top, gente. Isso, ma. Na verdade, ela, é, essas expressões dos modais, elas vão se consolidando no nível 3, vão entrando alguns modais, mas já começa no nível 2. O can, could, should, would já aparece no 2. Aí tem o may, tem uns outros que vai aparecendo mais lá pra frente. I want to join the group of WhatsApp. I want to join the group. Yes, is that correct? Eu estava tentando entender o resto da frase. Yes, that's correct. E você quer se juntar ao grupo, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp no final. Eu já digito aqui pra vocês, e daí você pode me adicionar e pedir pra eu te colocar lá também. I need to help my grandparents at home today. Perfect! Completa! Eu preciso. I need. Preciso fazer o quê? I need to help, né, o verbo. To, uh, my group, came. My grandparents at home. Onde? Quando? Today. Muito bem. Uau! Eu quero. Eliane, também eu vou deixar aqui o meu WhatsApp pra vocês, então. Beth, I need to study quite English. Yes, um pouco. Very good. Entendi. Muito bem, Beth. E Elaine Ferreira, I am going to buy shoes. Esse buy de comprar tem um U, tá? Tem um U ali. Esse buy aí que você fez só de B, Y. Deixa eu escrever aqui pra você. O to buy. To buy. Comprar. Aquele buy ali de só B, Y é uma preposição que você usa. Ah, tem um vídeo sobre preposições bem bacana também aqui na nossa playlist pra você assistir. Esse buy você usa quando você quer dizer, por exemplo, em várias situações, mas uma delas, a mais usada, quando você vai de carro ou de ônibus, de um meio de transporte para algum lugar, você vai dizer by car, by bus, by train, I travel by airplane e assim por diante. Very good. Gostaram da nossa aula? Deu pra entender? Se você saiu dessa aula hoje entendendo que existem duas formas de se conjugar os verbos em inglês, uma regra segue para todos os verbos, que é o caso lá do grupinho, né? Verbo ou he should, verbo com S. Negativa, don't ou doesn't. E pra fazer pergunta, do ou does. Essa é aquela regra. E a outra regra que é o do to be, onde você tem o am, o is, o are. Você não usa o to be na conjugação no presente. Negativa, você não usa don't nem doesn't, você usa not. E aí, pra fazer pergunta, você vai inverter a sequência dos verbos. Você vai pôr o verbo na frente. Am I? Are you? Are we? Are they? Is he? She is it? Então, se você entendeu isso pra mim hoje, tá de bom tamanho. Outra coisa que eu quero que você entenda, day by day, isso aí. Outra coisa que eu quero que você entenda é, quando você vai usar dois verbos juntos, o segundo tem que estar no infinitivo. I like to play. Eu gosto de jogar. To play. I need to study. Eu preciso estudar. E também, quando você usa o verbo to be e o próximo verbo com... Você tem que pôr o ing, porque se você tá usando o to be, você tá querendo dizer eu estou. Ele está fazendo um verbo. He is eating. Ele está comendo. He is drinking. Ele está bebendo. I am speaking. Eu estou falando. Tá? Então, andu, andu, indo, tem ing. Eu tenho um vídeo também no canal sobre ing. Nem sempre o ing é gerúndio. Então, assiste lá o vídeo pra você ver outros casos quando nós usamos ing também. Very good, galera. Aula ótima. Obrigado, Vânia. Obrigado, Rodrigo. Teacher, I need to practice more my English every day. Yes, you need to practice English every day. Então, ó, entra no nosso canal. Tem os áudios para relaxar. Imagina você dormir ouvindo ali um áudio, entrando no seu subconsciente. Quando você precisar, tenho certeza que ele vai buscar a palavrinha ali. Todo mundo que tá aqui já se inscreveu? Se não, por favor, gente. Milena, I want to buy a big car. Very good. I want to buy. O quê? A big car. Certinho, qualidade antes. Rodrigo, hi, Luciano. Rodrigo, hi, teacher. How's it going? It's going perfect. I'm going great. I'm so happy today. Jamais esquecerei. Great class. Congratulations. Obrigada. Adorei, Betty. Thank you. Amazing. Thanks. Isso aí. Quem mais? Nem precisa de calmante com aqueles rossos pra dormir. Verdade. Você já dorme. Aliás, é difícil ficar acordado, né? Eu mostrei pra minha mãe e minha mãe falou, eu dormi quando falou downtown. Eu fui ver o downtown, acho que era a quarta frase lá. Eu falei, mãe, você dormiu na hora. Milena, thanks. Robson. Ok, já foi. A minha segunda aula, porém, estou me familiarizando com o inglês. É isso aí. Ah, correct, né, Ville? Muito bem. E o Luciano, uau. Gente, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado, porque eu amei estar aqui com vocês, mesmo com a tensão aqui, se a gente ia conseguir fazer por causa do problema do áudio, mas deu tudo certo. Eu tenho que falar ainda do passado de todos os verbos daquela regra, do passado do verbo to be. Mas a boa notícia é que no futuro, os dois se unem. Eu já estou dando um spoiler aqui. O futuro é muito fácil, o futuro é lindo pra todo mundo, tem uma luz no final do túnel e é que o futuro, as duas regras se unem e fica muito fácil. I like the life. Thank you very much. You are great. Parece até do Cid Moreira. Gostei dessa. Eu gosto de ouvir os áudios do Cid Moreira, eu gosto de ouvir as passagens da Bíblia que ele vai falando, vai contando, parece que a gente está vendo lá. Como eu sou auditiva, eu prefiro ouvir do que ler. Se você não sabe, se você é auditivo, sinestésico, visual ou digital, assista ao meu workshop pra você descobrir qual o seu canal de aprendizagem e como usar isso ao seu favor. Gente, é isso. Bye, bye. Yes. Good night for you all. Good night, gente. Good night, gente. Good night, gente. Good night, gente.